Aos pouquinhos, começou bem o segundo tempo, o Raniel entrou bem e de uma hora pra outra o Raniel passou a ficar sozinho, não tinha mais ninguém pra jogar bola perto porque o Anthony tava no meio de campo, que tava, pegava a bola muito longe da área, o São Paulo teve a bola ainda nesse momento que o Palmeiras foi melhor, mas ainda assim tava longe. E o Filipão na dele ali, cara, especulando, fazendo alterações e quase ganhou o jogo, joga o Tostãozinho a mais e ganhava o jogo do São Paulo. São Paulo há tempos não tinha uma oportunidade, aliás, vai completar um ano sem vencer um clássico. Não tinha uma oportunidade tão clara pra vencer um clássico. Mas que dia o São Paulo completa um ano? Acho que dia 21, né? Porque o Palmeiras, dia 25, completa um ano sem perder em Brasileiro. Dia 25 foi a derrota pro Fluminense. O jogo seguinte foi no dia 29 contra o Paraná, né, já sem o... era o Wesley Carvalho, né? Wesley Carvalho. 21 de julho de 2018, quando o São Paulo venceu o Corinthians por 3x1. Aquele jogo da chapada lá, né? E já que o momento de, enfim, efemérides hoje também, completam-se aí 69 anos no Maracanazo. 16 de julho, é verdade. Mas também 30 anos da vitória do Brasil na Copa América, 1x0 no Sul do Uruguai, também no dia 16 de julho. Um significado um pouco menor, né? Vale lembrar já que você citou o Maracanazo, que foi a única vez na história das Copas do Mundo que uma seleção entrou em campo podendo empatar pra ser campeã. E o Brasil fez o primeiro gol no segundo tempo com o Friaça. Tomou o gol dos que afina, que era o craque do time, que calou o Maracanazo. Você lembra que era o reserva do Friaça aqui no São Paulo? Não. Mas é a Maria Marim. É mesmo? É mesmo. Jogou algumas partidas aí com o ponto direito do São Paulo. Ô Piperno, você sabe que o Friaça, não sei se você sabe dessa história, Leandro, e amigos da Rádio Bandeirantes. O Friaça, depois do jogo, cada um teve uma forma de lidar com aquilo. A forma do Friaça foi a mais curiosa. Ele foi parar em Teresópolis, que ficaria cerca de hoje, uma hora e meia, uma hora e vinte, do Rio de Carmo. Na época, ele vazou cinco horas. Dejou serrana, pra quem não conhece. Isso, exatamente. E foi acordado, no dia seguinte, ele só se lembrava disso, sentado embaixo de uma árvore, com uma pessoa. Falou, escuta, o que você tá fazendo aqui? Ele entrou em transe. Ele não registrou aquilo. O Zizinho, outros tempos, o Zizinho era o grande craque da seleção brasileira. Ele era, talvez, o grande craque do futebol mundial, em 1950. Ele sai do Maracanã a pé pra pegar um bonde. Ele vai de bonde pra casa. Ele morava em Niterói, inclusive. Certamente, ele pegou um bonde ali, até a barca, pra cruzar a Baía de Guanabá. E aí, as pessoas batendo nas costas dele, assim, ô, tudo bem, deixa pra lá, tal. Jogador andando no meio dos torcedores, após uma final de Copa do Mundo. Você consegue imaginar o nosso amigo dos parças aí, fazendo um negócio desse? Uma chance. Depois do 7x1, né? Hoje seria até perigoso, né? Que bom que naquela época havia bom senso. É, e convenhamos que foi uma derrota que chocou o Brasil inteiro. Peret tinha 9 anos nesse dia aí. Exatamente. Dali 8 anos, a gente recomeçaria a nossa história. Em 1954 foi um vexame, ainda pior do que o Maracanã, do meu ponto de vista, porque faltou de esportividade. Vitor Santos foi expulso, quebramos o palco da Hungria. Mas de 58, Pelé com 17 anos e grande elenco, a gente começou a reconstruir a história. Que você bem sabe, né, João? Eu, mais ou menos. Também, pra aqueles que criticam a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro que não conhecem a história, é essa seleção de 58, muito influenciada pela passagem do Bela Gutmann, que foi campeão paulista em 57, com o Zizinho. Com o Feola, trabalhando com ele, sendo influenciado e bebendo da fonte daquilo tudo pra colocar em prática. Aliás, muito legal isso que você falou ontem, esse esclarecimento, tem muita gente que desconhece a experiência dos treinadores de fora que vai de hoje. O futebol no Rio de Janeiro, ele muda radicalmente nos anos 20, inclusive quem introduz preparação física é um uruguaio lá sobre quem a gente conversava outro dia, Ramon Platero, que dirigiu a seleção brasileira no Sul-Americano de 25, e o Platero, ele foi um cara que inclusive chegou a dirigir Flamengo e Vasco no mesmo dia, que o Vasco jogava a segunda divisão. Mas ele levava os caras pra correr na praia, e aquilo era uma novidade, ele foi campeão carioca no Flamengo, no Vasco, o primeiro time que ele treinou foi o Fluminense, mais tarde ele trabalhou aqui em São Paulo, no Palestra Itália, lutou boxe, era um grande personagem, mas ele introduz essa mudança no futebol carioca. Então, a gente tem um monte de inovações aí, trazidas pro gente de fora, e a gente tem que respeitar isso. No final dos anos 30, o Dori Cruz, o húngaro, passando pelo futebol brasileiro, passando por Botafogo, Flamengo, falei do Bela Guti em 57, que acabou sendo campeão até da então Copa dos Campeões da Europa, com o Benfica, o Fleita Soliste no Rio de Janeiro, no Flamengo, com o tricampeonato dos anos 50, quer dizer, é um desconhecimento, não é só uma estupidez você segmentar e julgar alguém pelo fato de ser estrangeiro, isso é uma bobagem, né? Eu acho que nem vale perder mais tempo com isso. Mas é um desconhecimento da própria história do futebol brasileiro, né? Então, pô, o cara não olha... Não que essa história justifique nada, eu tô com você, independentemente da história, não cabe, não cabe, você nunca pode julgar uma pessoa pela origem dela, de onde ela veio, de onde ela nasceu, o que importa, se ela é um bom ou um mau profissional, ponto. Qualquer coisa fora disso é ignorância, meus amigos. Uma hora, um pontinho. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. RCI, Notícias de Foz do Iguaçu e Região. Terça-feira, 17 de julho de 2019. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu deram início ontem às pré-conferências preparatórias à Quarta Conferência Municipal do Idoso, que neste ano tem como tema os desafios do envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. O primeiro encontro aconteceu na tarde de ontem na Associação de Moradores da KLP, tendo como mediador o secretário de Assistência Social do município, Elias de Souza Oliveira. Os encontros continuam de hoje até quinta-feira nas cinco regiões da cidade e são voltados à população em geral, preferencialmente aos idosos, mas todos aqueles que têm o interesse em discutir a temática do envelhecimento e propor novas diretrizes voltadas à garantia dos direitos da pessoa idosa. Trabalhadores do município, especialmente das áreas da saúde, assistência social e educação, também estão convidados. Após os encontros, as propostas serão levadas para a Conferência Municipal do Idoso, que acontece nos dias 26 e 27 de julho, na Paróquia Espírito Santo, no Porto Meira. Para hoje, às três horas da tarde, acontece pré-conferência na Associação de Moradores do Profilurbe, na Rua Pirapitinga, região do Porto Meira. Amanhã, às nove horas da manhã, no Centro de Convivência do Idoso e às duas da tarde, na Fundação Cultural. Na quinta-feira, às oito e meia da manhã, no Crás Nordeste, região de Três Lagoas, e às três horas da tarde, na Associação dos Surdos, que fica na Vila A, em frente à Unidade do Super Mufato. Jogando fora de casa, na tarde de ontem, na cidade paulista de Guaratinguetá, a equipe do Foz Cataratas empatou com o São José pelo Campeonato Brasileiro da Série A1, a principal competição do futebol feminino no país. As anfitriãs saíram na frente, com o gol marcado por Fernanda, aos 12 minutos do primeiro tempo. Carla Beatriz, aos 41 da segunda etapa, igualou para a equipe da fronteira. Placar final, São José 1, Foz Cataratas 1. Com resultado, o time da fronteira chega à 11ª colocação, com 11 pontos em 11 jogos, empatado com vitória da Bahia e com vitória de Santo Antão, do estado de Pernambuco. A distância para o primeiro time na zona de rebaixamento, faltando quatro rodadas para o término da fase de classificação, é de seis pontos. Já a diferença em relação ao São José, que é o primeiro time entre os oito que avançam para a fase de mata-mata, é de apenas três unidades. O próximo duelo da equipe da fronteira será na quinta-feira, às 3 da tarde, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, contra o Flamengo. O rubro-neco-carioca está na quarta colocação, com 26 pontos ganhos, quatro atrás dos líderes Coríntias e Santos. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça, você confere de segunda a sábado, das oito às dez, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta, a qualquer momento, na programação. RCI, mil trezentos e vinte AM, posto Iguaçu, integrante da rede Panteirantes de Rádio. Ouça agora, na rede comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo, conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelas ondas da Rádio RCI. Estamos começando, novamente, mais um Papo Evolutivo pela Rede Comunicadora Iguaçu. O nosso programa de todas as terças-feiras, das 13 às 14 horas. E o programa é transmitido pela Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, e também pelos canais do Facebook, o canal da rádio, e os canais do IPC. Tanto o IPC Sede, como o IPC Brasil afora, o pessoal que compartilha. Então, obrigada a todos aí que nos acompanham pelo Facebook, os facebookianos. E o Papo Evolutivo, você já sabe, é uma oportunidade de nós trazermos aqui para a mesa, para a bancada, para uma conversa, temas que são do nosso cotidiano e que têm relação com a evolução pessoal, tá certo? E o tema de hoje é, você é vítima de si mesmo? Vitimização. Você é uma pessoa que se sabota? Vive chorando as pitanga por aí, ao invés de assumir mais a sua postura de protagonista da sua vida? Então, hoje nós vamos conversar com uma especialista no assunto, professora Marise Barros, que ela é uma pesquisadora, e é verdade, a gente brinca porque a gente se conhece, mas a Marise é uma pesquisadora desse tema, dentro da linha da Conscienciologia, que é nós buscarmos uma dificuldade ou algo que mereça, nesse momento evolutivo, mais a nossa atenção, a gente aplicar ferramentas, buscar conhecimentos, fazer aquilo que a gente chama de reciclagem pessoal e depois compartilhar com os outros, né? E foi isso que a professora Marise fez na semana passada. Nós tivemos um outro especialista, meu colega Leonardo Rodrigues, tudo bem, Leonardo? Olá, Rosane, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, o Leonardo, na semana passada, nós falamos da Síndrome do Bonzinho e o Leonardo é um especialista, já escreveu, inclusive, verbetes em relação a isso. Isso é bacana porque a pessoa, ela vem, ela trabalha, depois ela se predispõe a dividir o próprio laboratório, que a gente chama, né? E é um privilégio, veja bem, eu tô cercada de especialistas, que coisa boa, não é? Ó, e hoje eu tô aqui muito contente, não que na semana passada não estivesse, porque a Marise é minha dupla, então a gente tá aqui numa parceria. Dupla é minha esposa, né? Perfeito! Minha parceira evolutiva, então fico contente de estar aqui nesse programa com ela. É isso aí, e aí então eu, junto com o Leonardo, nós vamos conversar com a Marise, que tá com tudo fresquinho na cabeça, porque recentemente deu o curso, porque ela fez um curso em relação ao assunto, lá em Vitória, no Espírito Santo, então, pessoal, participem, sintam-se super convidados a participar, colocar suas dúvidas, suas considerações, as suas perguntas, porque aqui não tem pergunta boba se a intenção é séria, não é isso? E aí eu já passo a palavra aí pra Marise, e essa participação de vocês, ela pode ser pelo chat, pelos nossos chats de Facebook, que a gente já comentou, e também pelo WhatsApp da rádio. Então, sinta-se convidado aí, se pronunciar, se pronuncie, papo evolutivo, P de pergunte, A de argumento, P de palpite e O de opine, e evolutivo, porque nós entendemos que o princípio mor, ou a finalidade maior dessa vida é evoluir, a gente avançar, tá certo? E é importante, antes de eu passar a palavra pra Marise, a gente destacar que as opiniões, as considerações que a gente vai fazer, elas estão, sim, dentro da ciência-conscienciologia, que é uma ciência que tá ao alcance de todos, que todo mundo pode acessar e utilizar pra poder entender melhor a condição atual, nossa condição atual, né? Quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e qual é o nosso propósito, o nosso papel nesse momento, enquanto consciências, enquanto princípios inteligentes que somos, humanos, não é? Mas hoje a conversa é sobre vitimização. Professora Marise, boa tarde, bem-vinda aí ao Papo Evolutivo. Boa tarde, Rosane, boa tarde, Leonardo, boa tarde, Davi, nosso amparador aí da rádio. Perfeito. Boa tarde aos ouvintes, aos facebookianos, né, aos whatsappianos, como você fala. Então, a ideia é a gente bater um papo aqui sobre esse tema, é um tema que eu particularmente eu sou suspeita, porque eu gosto bastante, isso vem da minha reciclagem, do meu, da minha auto-pesquisa, mas a gente vê que eu considero essa patologia, vamos dizer assim, é um traço de personalidade, é praticamente epidêmico no planeta. Eu me arriscaria a dizer que é uma epidemia. Em algum grau a gente pode dizer que muitas pessoas têm. Sim, eu acho que grande parte da população tem esse traço, alguns mais, de uma forma mais ostensiva, outros de uma forma mais sutil, e a ideia é que a gente consiga fazer essa auto-avaliação pra perceber se a gente tem algum processo desse que a gente pode mexer. Eu acho que a gente poderia começar por aí, né, Marise? Poderia caracterizar um pouquinho como é que é, quais são os traços que caracterizam a pessoa. Os sintomas. Isso, os sintomas, até pra gente poder definir, porque me parece, me corrijo se eu estiver errada, que às vezes a pessoa, ela tem esse traço, manifesta mais em um ambiente e não no outro, às vezes mais no trabalho, às vezes mais em casa, enfim. Então, aí, como é que você caracterizaria a pessoa auto-vitimizada? É, a gente fala muito, até teve enquete, né, a gente colocou algumas opções ali, a pessoa que tem uma baixa autoestima, uma pessoa que reclama muito, então essas são características bem clássicas, assim, da auto-vitimização. Mas tem N outras que são perfis, são nuances mais sutis desse traço. Então, se eu precisasse destacar um que me chama muito a atenção e que eu acho que é a base, seria a postura da terceirização, de realmente passar a responsabilidade pra outra pessoa, pra outra instância, pra outra entidade, pro governo, pra quem quer que seja. Então, a pessoa, ela tende a se eximir das responsabilidades, ela se coloca exatamente como coadjuvante e ela não assume a postura, a direção, o protagonismo da vida dela. Então, ela sempre culpa alguém, responsabiliza alguém pelas coisas que acontecem com ela, pelo destino, enfim, sempre tem alguém que é responsável que não é ela. E isso gera um enfraquecimento, uma baixa, isso gera uma baixa autoestima, porque a pessoa ela vai se esvaziando gradativamente e aí a baixa autoestima passa a ser uma consequência dessa postura. Na minha visão, é meio por aí. Então, tem sim a reclamação e tem a baixa autoestima também. Então, isso é um sinergismo. Uma coisa vai alimentando a outra. E você acha que essa questão dessa baixa autoestima, dessa questão da terceirização, ela passa? Por que a gente tem tanta dificuldade, ou a maioria de nós tem dificuldade de assumir autonomia ou de assumir responsabilidade perante as questões? Por que é melhor terceirizar? Eu vejo assim, se a gente observar o homem desde a antiguidade, ele já tem uma tendência a terceirizar, porque o homem questiona, ele critica, ele quer entender. Tem o potencial da cognição. Então, quando ele não consegue entender, ele acaba atribuindo alguma coisa externa a ele. Então, você vê as adorações, todo o processo de... As sociedades tribais, os tótens e a idolatria, a fitolatria. Então, ele começa a adorar sempre alguma coisa externa a ele. É um movimento humano, quase. E esse espaço de terceirização, o homem se distanciou desse poder de decisão dele. Ele sempre colocou para fora. E aí, nesse aspecto, surgem as religiões e ocupam oportunamente até esse espaço. Então, o processo religioso multimilenar, lembrando que no paradigma consciencial, nós consideramos as múltiplas existências. Então, estamos falando aí de milênios, desse padrão de comportamento, de pensamento. A tendência é a gente ter esse processo religioso indicando uma certa infantilização. Então, sempre que a gente precisa de alguém para resolver as coisas para a gente. Um responsável que se responsabilize pelo que a gente passa, pelo que a gente decide. Esse é o papel da criança, né? A criança tem os responsáveis. E esse processo religioso, ele acaba que mantém uma certa infantilização consciencial. A pessoa cresce, ela amadurece organicamente, fisicamente, mas ela não cresce consciencialmente. Você está falando que a pessoa com a síndrome da vitimização, ela, de alguma forma, ela espera que os outros resolvam o seu problema. Tipo, alguém me ajude, alguém resolva o meu problema. E que tem relação com o sentimento de religiosidade, terceirizar uma solução. Sim, é um processo que a gente faz com muita naturalidade. Porque está na nossa realidade há muitos anos. Isso é muito... Então, se nesta vida, por exemplo, a gente às vezes acha que não tem um envolvimento mais direto com a religião, nós já passamos por essa influência ao longo de várias vidas. E hoje, se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, cerca de 80% da população se diz religiosa. Então, existe uma pressão, né? A forma, a energia do planeta, ela ainda é muito religiosa. Então, isso é comum entre a gente. Quando a gente vê, a gente está pensando assim, ou pensenizando assim, né? Como nós falamos sobre o pensene, e nem estamos percebendo. Isso já é intrínseco nosso. Perfeito, professora Marisa. Quero agradecer ao pessoal que está participando do nosso chat aqui, dando oizinho, reforçando para todo mundo. Façam as suas colocações, coloquem suas dúvidas, opinem, palpite. O programa é extremamente aberto, inclusive, né, professora Marisa, para, se a pessoa quiser colocar uma opinião contrária, um questionamento, aquilo que está sendo colocado, fiquem bastante à vontade. É importante ressaltar isso, porque esse processo, ele é bem baseado na minha auto-pesquisa. Então, eu estou trazendo aqui os caminhos... Não, sendo definitivo em nada, né? Os caminhos que eu trilhei, o que eu percebi, não só em relação a mim, mas as pessoas também que eu observo. Mas cada caso é um caso, cada um vai precisar avaliar a sua condição, né? Lembrando, Rosane, Marisa, que a gente tem na Conscienciologia um princípio, que se chama o princípio da descrença. Não acredite em nada, questione, reflita, raciocine, elabore você o que você acha e vamos debater. Vamos ver, venha para o próprio evolutivo e coloque a sua posição. Vamos trocar aqui ideias, vamos crescer com isso. É isso aí. Então, um abraço para o Guilherme. Guilherme Guiga, lá de Cascavel, não é? Fala, Guilherme. Boa tarde, aí, boa tarde, vamos para novos aprendizados, para mais aprendizados. Vamos lá, Guilherme, contribua com a gente também. A Noemi Costa Beber, tudo bem, Noemi? Obrigada por participar. Elusiane Prince tem uma pergunta da Elusiane. Obrigada, Elusiane. O Guilherme também colocou uma pergunta. Thales Krung, parabéns, Amarise, pelo seu estudo. Também tem uma pergunta, graça, Berbiger, um abração, graça. Júlio, ai, Júlio, eu não sei se eu vou conseguir. Esterhoff, é isso, desculpa, tá? Se eu não conseguir pronunciar. Muito obrigada pela pergunta. Carla Galdino, obrigada, Carla. Carla é uma assídua. Muito legal, Carla. Elaine Carvalho também, parabéns, pessoal. Ah, Carla, veja bem, está falando da Flórida. Que bacana, Carla, muito bom. Se tiver mais brasileiros aí, você puder ajudar a gente a divulgar. Inclusive, eu quero até fazer um adendo. Nesse final de semana, Carla, a gente vai ter uma live em inglês. Se você tiver algum amigo que você talvez consiga entender que ele tenha interesse por esse tipo de assunto, às 15 horas no horário de Brasília, nós vamos transmitir uma live em inglês. Muito bacana aí para o pessoal, para os nossos amigos, né? Em termos civistas, aí o pessoal que gostaria de se aprofundar mais. A gente não é sempre que tem essa oportunidade, ok? Então vamos lá, por ordem, a pergunta da Elusiane. Pode fazer um cotejo entre autocura e antivitimização? Moro em Palhoça, Santa Catarina. Grande abraço ao povo de Palhoça. Cura, vou rolar primeiro para você. É o tema dele. É porque eu gosto muito desse tema de saúde, né? E uma coisa que eu pesquiso é essa questão das nossas ações, das nossas posturas, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, que quando eles são repetidos, se eles são saudáveis, ok. Se eles são imaturos, eles tendem a trazer aprendizado. Então eu não vejo que exista punição. Eu vejo que existe consequência das nossas imaturidades. Então a vitimização, uma pessoa que está se vitimizando, por exemplo, que ela está reclamando do governo, e aí uma, eu aprendi isso alguns anos atrás, né? Com a Marise mesmo. Uma pessoa agressiva, uma pessoa que está com raiva, ela está se vitimizando. É uma forma de chamar atenção, é uma forma de roubar a energia do outro. E isso tudo mostra um desequilíbrio emocional. Essas pessoas, naturalmente, denunciam para elas mesmas que estão adoecidas consciencialmente. Às vezes a doença não está no corpo físico ainda, mas existe a probabilidade alta da gente mantendo um desequilíbrio qualquer emocional ou uma desvalorização, uma baixa autoestima. Isso vai afetando a nossa energia, vai gerando defasagem energética. E essas defasagens, esses bloqueios, que também podem ser gerados, defasagem ou bloqueios, eles tendem a gerar doença no corpo físico. Então a pessoa, nessa condição de repetição, está longe da autocura. É importante que ela invista em conhecimento, em trocar, em autoconsciência ou terapia, em fazer a consciência ou terapia em si, para que ela mude o comportamento e supere a sua dificuldade. É como eu visualizo isso. E complementando, que falando ainda da terceirização, quando ela fala da autocura, é muito pertinente isso, porque nós podemos até terceirizar as responsabilidades, por exemplo, na família, no trabalho, as pessoas conseguem fazer isso. Mas o processo evolutivo, ele é intransferível. É, acho que vale destacar que a vitimização, ela é uma patologia, né? É uma patologia consciencial. E como patologia é passível de autocura? Isso, e só é autocura. A gente não consegue terceirizar o nosso processo de cura consciencial. Então é um investimento em auto-pesquisa, em auto-superação, os auto-enfrentamentos que a gente precisa ter. Tem várias técnicas, a gente pode sim pedir ajuda, não precisa fazer isso sozinho, mas o processo é íntimo, é pessoal e é intransferível. Então ninguém vai evoluir pela gente, né? E se curar, ter as autocuras conscienciais pela gente. O protagonismo começa por aí, né? Não tem como escapar. Pela busca de ajuda. O Guilherme está perguntando, ser vítima de mim mesmo está relacionado à falta de posicionamento? Sim, também, na realidade a pessoa se posiciona em não assumir a responsabilidade. É um posicionamento, é um posicionamento patológico, né? A pessoa se encolhe. E isso tem, pode ter algum ganho. Por isso é que normalmente a gente faz, a gente não faz nada para perder. Vamos pensar assim. Então tem o que a gente chama aí de ganhos secundários, ou pseudo ganhos, né? Como a gente pode dizer. Então existe um comportamento patológico, mas que por uma via ainda imatura, tem alguma vantagem. Mas não é uma vantagem evolutiva. Então a pessoa tem um ganho ali imediato, mas ela está, em contrapartida, ela está tendo perdas evolutivas muito mais significativas que muitas vezes ela não percebe. Então assim que a pessoa percebe isso, ela precisa começar a fazer essa virada. e ela vai ver que esses ganhos na realidade são ganhos falsos ou são perdas, né? Quer comentar, Léo? Relativo ao posicionamento. Eu estava pensando nessa questão do posicionamento e acho que quando a pessoa não se posiciona em relação a uma questão, ou ela está com medo de tomar um posicionamento, ou ela quer agradar alguém. Eu acho que o posicionamento, como a gente vê aqui, a gente está convidando as pessoas a colocarem suas opiniões e gerar debate. Então eu acho que o posicionamento é importante que a gente se posicione. o silêncio é um posicionamento, como a Marise falou. E eu penso que isso também faz parte de um processo associado à pergunta anterior da autocura. É importante que a gente se posicionar da melhor forma possível, de um modo elegante, de um modo maduro, de um modo científico, para que a gente vá num crescendo. E eu fiz, fazendo uma associação, uma coisa que eu gosto de dizer em alguns cursos. Imagina-se como seria bom, né? Só existe autocura, né? Como a gente estava falando. Mas imagina-se se não seria bom se a gente pudesse pagar alguém para superar um traço nosso, né? Supera a minha vitimização. Terceirizar efetivamente. Então, toma 5 mil reais e eu quero que resolva a minha timidez. Eu quero que resolva. Eu vou pra praia do isso, gente. Eu vou pra praia do outro. Aí não tem preço. Não teria preço, né? Seria bom, né? Mas a questão é que isso não existe. Ou a gente faz e pega com a própria mão e resolve nossas questões, ou a gente vai ser refém das nossas imaturidades, dos nossos ganhos secundários, da nossa falta de auto-pesquisa e assim sucessivamente. E essa falta de auto-posicionamento, ela pode parecer cômoda num primeiro momento, né? Pode deixar a pessoa numa zona de conforto, ali ela não assume muita responsabilidade. Mas isso é muito aprisionador, porque ela fica sem liberdade de ação. Então, a gente pode comparar com o motorista do carro e o carona, né? O motorista do carro, ele tem mais responsabilidade. Ele não pode dormir, ele tem que ficar atento, mas ele direciona, ele vai pra onde quer. Quem tá no carona fica olhando a paisagem, pode cochilar, mas tá submetido à vontade do outro. Então, tudo tem seu ônus e bônus, né? Achei bacana o que você falou, Marisa, assim, que a gente de verdade não faz nada pra perder, né? A rigor é um mecanismo consciencial que nós precisamos olhar, que é aquele de levar vantagem em tudo, embora a maioria das vantagens, a gente não saiba medir, são pseudo-vantagens, são muito mais prejuízos, como nesse caso, do que vantagem. Tá certo? Ok, vamos lá, pessoal que tá entrando aí, muito obrigada, vamos lá. Daniela Zamboni, bom dia, pessoal, parabéns pela abordagem, um abraço, Daniela, Alina Souza também deixou uma pergunta, Maíra, o Maíra Rezende Gomes, muito obrigada, lá do Rio de Janeiro, assistindo, muito bacana, Carla Galdino falando, o não se posicionar é se posicionar, sim, é um posicionamento, né? Passivo. Passivo, né? A Carla Galdino, inclusive, tá falando do livro Antivitimização, do César Machado, que é muito bom, olha aí, professora Marise aí, já, e vamos lá, vamos pela ordem também das perguntas que estão chegando, pessoal, podem colocar suas questões, na medida do possível a gente vai responder todo mundo, e o assunto é muito legal, como a Marise falou, ele é um assunto bastante abrangente, eu acho que afeta de alguma forma a todos nós, se não nos afeta, já nos afetou, afeta pessoas próximas, as quais a gente pode ajudar. O Tales Kruger tá falando o seguinte, o que você acha, olha que interessante a pergunta dele, o que você acha sobre vitimização e controle? Eles têm relação? Total relação, né, vitimização é uma forma de manipulação, muitas vezes, então a pessoa, ela rouba a energia, ela rouba a atenção, então muitas posturas da auto-vitimização tem como finalidade, consciente ou inconsciente, de chamar a atenção, seja pela agressividade, seja pela modéstia, seja pela fragilização, então a pessoa, às vezes, ela quer ser cuidada, quer ser paparicada, e com isso ela rouba energia, então ela tá manipulando o outro, quando ela se vitimiza, ela tá deixando alguém refém ali da condição dela. Ok, então, agradecendo a Marisa pela resposta, agora a gente vai pro intervalo, e a gente volta depois com a pergunta do Júlio Escherhoff, que é pai do TAC, que é pai do TAC, que é pai do TAC, até mais. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo, 13 horas e 24 minutos. Energia é para melhorar a vida, evite acidentes, empinar pipa, só se for bem longe da rede elétrica, se a pipa enroscar nos fios, nunca tente retirá-la, não use serol ou fio metálico, pois eles conduzem eletricidade e aumentam o risco de choque elétrico. Brincar de soltar pipa, só se for bem longe da rede elétrica. Copel, pura energia, governo do Paraná. E agora vamos falar de economia, e o consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 16 de julho. Banana caturra, 89 centavos o quilo. Ovos brancos, a dúzia, 2,99. Tomate rasteiro, 2,49 o quilo. Mandioca com casca, 1,79 o quilo. Leite longa vida, tiro ao 1 litro, 1,99. Peito de frango com osso, 5,99 o quilo. Bife posta vermelha, 14,99 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. O Mabu Interlude, um Iguaçu Convention, possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São cinco salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar, você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br. Faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Voltamos a apresentar Programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos voltando aqui no Programa Papo Evolutivo debatendo o assunto Você é Vítima de Si Mesmo com a professora Marise Barros. E hoje, 16 de julho, é dia do comerciante. É uma homenagem ao Visconde de Cauru, que parece que é o patrono do comércio brasileiro. E também é uma data histórica hoje. Hoje, em 1969, 16 de julho de 1969, foi o dia que a primeira e única nave tripulada pousou na Lua. Então, Apolo 11, a nave tripulada que chegou na Lua, também é uma data histórica. Então, vamos lá. Pessoal que está entrando, muito obrigada. Muito obrigada pelas considerações. Muitas perguntas, muito bacana. O tema realmente é muito interessante. Tem vários vieses, como a nossa convidada já falou. A Maíra manda sua pergunta. Maíra manda sua pergunta. Jacira Câncio, um abraço. Muito obrigada por estar com a gente. Uma boa analogia, Marise, a do motorista e a do carona. Elaine Carvalho, também gostei do exemplo. Ana Maria Ferreira, um abraço. Rosana Cunha Dutra, também mandando a sua pergunta. E vamos lá, então, para a pergunta do Júlio Escherhoff. Olá, amigos, que bom ver vocês de novo no programa. Dama, muito obrigada a você por estar nos acompanhando. A minha questão, a vitimização faz parte do temperamento? Tem alguma técnica que possa atenuar essa característica? Na realidade, a gente diferenciar o temperamento, que são as características mais arraigadas, que às vezes é mais difícil da gente mexer, porque são muitas vidas dessa forma, e os traços de personalidade. Esses são, não vou dizer mais fáceis, porque também são trabalhosos, mas são mais acessíveis, de uma terapêutica mais imediata, vamos dizer assim. Mas a gente pode mudar, tem várias técnicas, a própria consensoterapia, tem várias técnicas, o curso até que eu coloco, eu coloco as etapas da autoconsensoterapia. Então, tem uma IC especializada nisso, a pessoa pode procurar ajuda, que é a OIC. E tem o livro do professor César também, ele coloca várias técnicas, técnicas aqui da pessoa se diagnosticar e traçar estratégias de autoenfrentamento para ir superando, porque a gente só consegue superar algum traço, alguma reciclagem com ações práticas. Na teoria, a gente não supera. A gente pode entender, ampliar a cognição, tudo faz sentido, está tudo certo. Mas a Recin, ela se consolida na prática, na interação, é naquela situação onde a gente escorregava e não escorrega mais ou escorrega um pouquinho menos. Então, é um processo de colocar em prática mesmo. É pratique mesmo, efetivamente, coloque em prática e avalie os resultados. Às vezes, tem muitas pessoas que ficam muito na teoria, entendendo, procurando, aprofundando, mas o que a gente traz é o princípio da experimentação. Exatamente. Isso é um crescente. Eu acho que é importante quando a gente quer mudar, independente da vitimização de qualquer traço, principalmente a vitimização associada à baixa autoestima, a pessoa que se desvaloriza, acha que ela não merece ou acha que ela não tem condições ou se culpa, que é outra forma de vitimização, ela precisa bancar o desconforto dela para enfrentar a situação nova. Então, ela tem medo de alguma coisa, ela precisa se expor àquela situação, gradativamente. Ela não vai se expor no grau 10 da situação, mas ela vai lá no grau 1, numa ação prática, para ela colocar isso como um desafio evolutivo e ela gradativamente vai superando os seus incômodos. Para mudar, a gente tem que bancar incômodos. Para mudar, a gente tem que ter ações novas. E como que a gente poderia fazer mais efetivamente essa relação que o Júlio perguntou, desse traço com o temperamento, por exemplo? O temperamento, ele varia, por exemplo, tem as pessoas, a gente pode pensar nessas nuances da vitimização. Então, tem um tipo de pessoas, um perfil que a pessoa vai se fragilizar mais. Então, ela vai se colocar como inferior, ela vai ficar mais passiva, de uma forma com uma baixa autoestima mais assumida, vamos dizer assim. E tem um outro grupo que já é mais agressivo. Então, a gente vê, por exemplo, a criança, quando ela chora, quando ela é pequenininha. O primeiro condicionamento que a gente passa nessa vida, vamos pensar assim, quando a gente ressoma, é o quê? Chorar é positivo. Quando eu choro, alguém vem me atender. Quando eu choro, eu recebo atenção. Quando eu choro, eu recebo alimento. As pessoas que têm oportunidade de ter cuidadores, que tenham esse cuidado. Então, isso é um condicionamento que a criança passa e aí a gente vê, às vezes, uma certa manipulação em função disso. Então, eu vou chorar e vou me dar bem. Muitos adultos levam esse comportamento até adiante. Isso vai depender do temperamento da pessoa. Então, tem a criança que tem um choro mais sofrido, mais frágil, mais doidinho, aquela criança mais frágil. E tem aquele choro de revolta, de reivindicação. E isso é a base do temperamento. A gente vê que o mesmo estímulo, a pessoa, pelo seu histórico e pelo temperamento, ela reage de uma forma diferente. Mas ambas, as duas posturas são a vitimização. Isso é que é o interessante. Eu acho que é importante destacar, não sei se vocês concordam, que o temperamento, que é formado por vários traços, a rigor, como qualquer outro aspecto da nossa consciencialidade, ele é passível de alteração, de mudança, se a pessoa assim quiser. Vai dar um trabalhinho maior, né? Mas a gente muda. Está em umas camadas um pouquinho mais embaixo, mas dá para chegar lá. Mas dá para chegar lá. A Alina Souza diz o seguinte, Marisa, esse tema também me interessa muito. Você considera que é um mecanismo de defesa porque a pessoa não reconhece nela mesma a capacidade de mudar de atitude? Bom, Alina, um beijo para você, Alina, querida, nossa amiga aí do Rio. Eu considero a auto-vitimização, sim, como um mecanismo de defesa por dois aspectos. Aí eu vou colocar novamente a multidimensionalidade na roda, né? A multidistencialidade, desculpa. Então, a pessoa tem um histórico, a gente tem um histórico complicado, né? O nosso planeta vem por um histórico de belicismo, de agressividade, de situações críticas. Então, temos um passado aí onde já fizemos muitas bobagens, várias imaturidades, isso serve para todo mundo. E o processo religioso, ele traz uma questão da culpa. Quando a gente tem um comportamento imaturo e aí vem aquela fundação da culpa, a gente entende que para livrar, para a gente se livrar dessa culpa, é bom que a gente sofra. Então, principalmente, o catolicismo, ele traz o quê? A questão do pecado. Então, a gente já nasce devendo. A verdade é essa. E mais a gente pode pagar essa dívida aí através do martírio, do sofrimento. Então, isso vai sendo introjetado. Então, a gente se defende muitas vezes da nossa própria culpa do passado, do nosso passadão, mais imaturo, se vitimizando. Com isso, a gente se encolhe um pouquinho. E também, considerando aí a multidimensionalidade, nós temos consciências extrafísicas da nossa volta, do nosso passado também, que também nos cobram por esses vacilos, por essas imaturidades do passado. E quando a gente se coloca um pouco mais para baixo, mais inferior, a gente também acha que é poupado dessa cobrança. Então, por exemplo, eu dou um exemplo assim, eu pedi 10 mil reais para a Rosane. Aí, eu estou devendo para a Rosane... Tá bom, cinco. Cinco, cinco, cinco. Eu pedi um dinheiro para você. Aí, eu sei que eu estou te devendo já tem um ano e não te pago. E eu comprei um, troquei de carro, comprei uma roupa, eu sei que eu vou encontrar você. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha melhor roupa? Então, provavelmente, eu vou botar uma roupa simplinha, né? Para você olhar para mim e falar, ah, tadinha da Marisa, ela não me pagou ainda porque ela não me deve. Faz uma cara de coitadinha. Sabia que você não ia me pagar, Marisa. É isso. Por isso que eu nem pedi. Então, a gente se defende dessa pressão extrafísica, das consciências extrafísicas que nos cobram mesmo, são os nossos credores e estão no direito deles. E também, a gente se defende da nossa própria culpa, né? Interna, da intraconsciência, essa pressão íntima. E qual você considera que seria a forma mais madura de lidar com esses credores? A gente deveria trabalhar energia, a gente deveria fazer assistência. Qual é a postura de superar essa vitimização para ajudar eles? Quando a gente pensa que a vitimização, ela passa pela terceirização das responsabilidades, então, a postura de anti-vitimização, que é o que o livro também trata, é exatamente assumir responsabilidades. Então, o ideal é que nós comecemos a assumir gradativamente, como você falou, responsabilidades evolutivas, assistenciais, que é a postura do devo, não nego, pago quando puder. Estou me programando para pagar. Então, se eu não consigo pagar tudo de uma vez, eu vou negociar com esses credores, a partir da minha postura proativa, proassistencial, de reconhecer que eu errei, não ficar me culpando, me flagelando, mas assumir a responsabilidade por isso. E aí, eu vou me colocar nesse front de assumir as responsabilidades e são N possibilidades aí que a gente tem. Lembrando que a gente vai ter que lidar com as pessoas que querem continuar se vitimizando, que estão revoltadas com o mundo, com o planeta, o que seja, e vão falar exatamente o oposto, devo, não pago, nego enquanto puder. Mas o processo evolutivo, ele é inexorável, então ele vai criar a situação para a pessoa amadurecer, não tem saída. É melhor aprender antes. E os juros vão aumentando, então é melhor ir pagando. Tudo que a gente faz, um dia bate na nossa porta, Exatamente. Positivo, negativo. Vamos lá pro pessoal que tá chegando no chat, Débora Pereira, bom dia, Distrito Federal, um abraço, Débora. A Mayra faz a seguinte observação, você não cura o outro, mas sua autocura pode servir de exemplo e incentivo para que o outro dê o primeiro passo no sentido de buscar a sua cura pessoal. É bem por aí. Certamente, Mayra. Concordamos. Concordamos. Gênero, número e grau. Rosana Cunha Dutra, um abraço, Rosana. Nós vamos colocar a pergunta da Rosana aqui. O que fazer quando um idoso usa de vitimização e por trás do que se deseja mente sempre para conseguir o que quer? Bom, isso é muito comum. Eu até ia dar esse exemplo, eu trabalhei no hospital uma época lá no Rio e a gente via muito, não só com os idosos, mas principalmente com os idosos que acabam ficando numa condição às vezes de mais carência e mais fragilidade. Então, tinha um paciente, era um senhor que ele tinha uma questão crônica, então ele internava e aí quando ele internava os filhos iam vê-lo. E ele morava sozinho com cuidadores, acompanhantes, na realidade, ele tinha autonomia, mas ele quando ia ter alta, aí ele piorava porque ele não queria ir para casa. Então, é aquilo que a gente falou da manipulação, né? A pessoa começa a usar até abrir mão da saúde, abrir mão do bem-estar, abrir mão da sua autonomia para conseguir atenção, para conseguir carinho. Então, o idoso, ele tem muito isso. E aí, a abordagem, a gente conversou muito com a família lá, se eles tinham como dar um pouco mais de atenção quando ele estava em casa para que ele não associasse. Estou internado, estou acompanhado, estou em casa, estou sozinho. Então, ele criou isso na cabeça dele e ele realmente piorava. Então, a gente somatiza isso. Tem um viés inconsciente que é importante. E ele, na realidade, ele até sabia um pouquinho. A gente conversava com ele e ele admitia. Não, eu acho que eu prefiro ficar por aqui que é os meus filhos de MV. Então, o idoso tem muito isso, tem que ter muita habilidade para lidar com isso. É um grande pedido de atenção, né? É um pedido de atenção. Ao mesmo tempo, a gente também não pode paparicar demais, passar uma hora para ver, senão a gente alimenta esse padrão, tem que dar um limite, às vezes, mas também tem que saber como dosar. É isso aí. Ok, Leonardo? Ok, vamos nessa. Bom, a gente vai para o intervalo, nosso segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislaus Ambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 35288130. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linca. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linca para instalar seu novo roteador? Fone 35230533. Anotou? 35230533. Ou visite nosso site www.linca.net.br. Linca, a melhor internet por fibra ótica também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 4535231626. Ou acesse www.cciaimóveis.com.br Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hard 7 para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hard 7. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hard 7. Voltamos a apresentar Programa Papo Evolutivo Conversando A Gente Se Entende Estamos de volta com o Papo Evolutivo Você é vítima de si mesmo? Esse é o tema que nós colocamos na mesa hoje. Vamos lá para o pessoal que está participando pelo chat. Muito obrigada. Coloquem suas questões, suas observações. Ana Maria Ferreira, Rosana Cunha Dutra, nós já falamos, Dorval Paganella, já entramos com a sua pergunta, Dorval. Raiza, Raiza ou Raiza, Brustolin de Oliveira, Vitor Andreoli, grande abraço, Wesley Silva, Yara Manfrin, Graça Berbigier, perguntando aí, Laércio Melo, Carlos Menezes, grande abraço para todo mundo que está participando. Antes da gente entrar com as questões, com a questão do Dorval agora, que está na lista, nós vamos falar da enquete. Nós fizemos uma enquete pelo canal do Facebook, do IPC, essa semana, e nós colocamos duas perguntinhas a respeito do tema. Primeira delas, por que as pessoas se auto-vitimizam? E aí o Face permite para a gente duas alternativas só, bem que a gente gostaria de colocar mais, as pessoas falam, enfim. Mas aí deu, 44% das pessoas que responderam, consideram que as pessoas se auto-vitimizam para chamar a atenção, mas o maior número, 56%, consideram que é devido a baixa autoestima. Isso é bacana, acho que é para a gente comentar, tá, Marise? Eu vou ler a segunda enquete também, que a gente perguntou qual a característica mais evidente da pessoa que se auto-vitimiza, e aí, olha que interessante, deu meio a meio, 50-50. Aliás, essa enquete ainda está valendo lá, se você quiser votar, entre lá, no Face do IPC, sede, Foz do Iguaçu, e vote. Então, metade das pessoas falaram que a auto-vitimização, a maior característica da pessoa que se auto-vitimiza é a reclamação e a queixa, e a outra é também o sentimento de inferioridade. Então, a gente tem, acho que alguns vieses aí para explorar, Marise, tem a questão da baixa autoestima, relativa à auto-vitimização, sentimento de inferioridade. É mais ou menos a mesma coisa. Isso, exatamente. Dois vieses aí. Dois vieses. A gente pode perceber que, na realidade, as duas características estão valendo, então elas não são excludentes. Aliás, tem várias características da auto-vitimização que não são excludentes. Então, eu vejo essa questão da reclamação, vou até indicar aqui um livro sobre esse padrão da reclamação. é um livro bem interessante que é O Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Então, o autor, ele propõe uma técnica que a gente passe 21 dias sem se queixar e sem falar mal dos outros. Aquele reclamômetro, assim, né? Que você pode zerar se você tiver uma recaída e depois você começa a contar de novo. E ele fala para a gente usar uma pulseirinha cada vez que reclama, troca de pulso. E aí você começa a contar novamente. O interessante é que no início a pessoa percebe que ela reclama muito mais do que ela imaginava. e aí depois ela começa a barganhar. Tipo, ela reclama e fala, não, mas peraí, isso não é reclamação. Ela começa a fazer negocinho, né? Justificar, tentando justificar. Isso não é uma reclamação, isso é só uma pontuação. Ok, se você... A gente não vai ficar também inerte e passivo, né? A gente precisa pontuar o que está errado e colocar, só que se isso tem uma carga emocional muito grande, isso já é uma reclamação. Isso é só uma pontuação, aquilo é só para ser colocado, para ajudar, está tudo certo. Léo, auto-vitimização e baixa autoestima, será que tem relação? Para mim tem relação direta, se a gente não se valoriza, se a gente não vê o nosso potencial, se a gente não vê os nossos talentos e a gente ainda chama atenção, né? Ai, coitadinho, estou com dificuldade e aí, isso de uma forma negativa, lógico, né? A gente pode ter dificuldade, mas a pessoa que está se vitimizando efetivamente, se desqualificando, tem relação direta e a gente precisa realmente trabalhar, a pessoa tem que acender todas as luzes vermelhas, vamos dizer assim, é um sinalizador que a pessoa precisa mudar. Beleza, ok. Vamos à pergunta do Dorval, então. Olha que interessante. Qual a relação que você vê entre vitimização e o traço do orgulho? Hum, sensacional. Então, dependendo do temperamento, é que está. Às vezes, a pessoa não abre mão do orgulho, porque ela terceiriza mesmo, ela diz que ela não consegue. Você vê que é interessante, tem alguns perfis que se colocam até em oposição. Então, muitas pessoas que se vitimizam não têm nem orgulho. Ela já se coloca por baixo, ela já admite que ela não pode, ela precisa sempre de alguém, ela se coloca muitas vezes numa condição de dependência. Então, esse é o que eu chamo da vitimização mais clássica, vamos dizer assim, mais raiz. Mas tem o outro grupo lá, que é aquele que reclama, tem, às vezes, ele até estabelece uma postura de sobrecarregado, ele que faz tudo, ninguém faz nada. Então, no trabalho, a gente vê muito isso, nas atividades até de voluntariado, a gente vê muito isso, não, eu sou o que faço, ninguém aparece para ajudar, então tem muita essa queixa, né? Então, essa pessoa, às vezes, se você vai ajudar, você vai desconstruir até esse papel. Então, às vezes, ele é orgulhoso nesse sentido, ele até cava essa situação para ele poder reclamar, para se colocar como sobrecarregado, espera algum reconhecimento, geralmente não tem, e ele ainda se sente injustiçado. Então, é um traço bem interessante, é uma das nuances que eu acho bem interessante na auto-vitimização, é um perfil específico. Isso aí. Muito legal. Se responder, ok, se você tiver alguma consideração a mais aí, que era colocada, Orval, fique à vontade. Vitor Andreoli, olha o que ele diz para a gente, agradecimento a essas três pessoas maravilhosas que viajam bastante para ensinar a nós, já tive o privilégio de aprender com os três em cursos de Conscienciologia. Abraços daqui de Guaraniassu, é isso? Abraços para você. Grande abraço. Obrigado aí pelo comentário. Muito obrigada por nos acompanhar. Wesley diz o seguinte, melhor programação de almoço, parabéns e grande abraço fraterno a todos. Grande abraço para você também. A Yara Manfrin, parabéns Leonardo e Marise, aqui a Yara e Edmur, de Ribeirão Preto. Vocês acham que o excesso de críticas e pessimismos estão relacionados à deficiência no padrão holopensênico? Importante explicar o que é o holopensênico. O holopensênico, né? Então, para explicar o holopensênico, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos lá os nossos pensênios, que é o somatório dos pensamentos e os sentimentos e as energias. O conjunto desses pensamentos repetidos, eles vão gerar esse holopensênico, esse conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Uma pessoa que está se desvalorizando, que está criticando excessivamente, ou que está se vitimizando, ela naturalmente mostra fragilidades ou deficiências na qualidade desse pensamento. Então, esse conjunto de pensamentos, a gente pode fazer, posso fazer uma pergunta. Na última semana, por exemplo, do programa anterior até esse, você pensou mais positivo ou mais negativo? Você se vitimizou mais ou menos? E as emoções? Então, esse conjunto vai favorecer que a gente tenha uma personalidade ou uma forma de pensar mais sadia e saudável ou não? Então, se eu estou criticando todo mundo, eu não estou enxergando bem as situações e isso, às vezes, se a gente está sediando e está sobrecarregando. Então, uma deficiência na forma de pensar, nesse conjunto de pensamentos e sentimentos, vão gerar padrões energéticos de sobrecarga para os outros. Então, você chega ali e a pessoa já não quer nem ficar perto de você que você já vai receber uma crítica ou algo negativo vai partir daquela pessoa. Isso não cria bons ambientes. Eu concordo que é uma forma bem deficitária de se portar e gera vampirização efetivamente de energia. Vou pegar o gancho do que o Léo falou aí. O Wesley tem uma pergunta que vai um pouquinho nessa linha. Gostaria de saber se é uma vitimização cega derivada de assédio. Vitimização cega? É. Gostaria de saber se uma vitimização cega é derivada de assédio. Ah, ok. Eu, particularmente, acho que quando a gente se vitimiza, a gente ou está ou sofre de auto-assédio, ou seja, você mesmo já puxa seu próprio tapete, ou você pode estar sendo influenciado também por consciências extra-fíxicas. Lembrando que para ter essa influência externa, seja ela qual for, a gente precisa ter o auto-assédio primeiro. Então, sim, existe assédio, sim, é uma condição assediada, sim, e a gente precisa se desassediar nesse processo. É, e o trabalho com as energias vai ser fundamental para isso, né? Agora, a pessoa percebendo que tem essa potencialização de consciências extra-físicas, ela precisa interromper isso e precisa resolver o traço dela, porque é o link, exatamente, que o Leonardo falou. Eu acho esse gancho que a Marisa está trazendo fundamental na gente abordar essa questão das energias. A gente vai deixar, então, no próximo bloco a gente entra com esse aspecto de qual é, quais são os efeitos energéticos. Ou tem as consequências e tem os efeitos, né? Porque eu penso que a vitimização, a gente já abordou de alguma forma, ela é uma manifestação em função de uma carência, não é? Então, tem a consequência e tem o efeito da vitimização em relação às energias. E aí, no próximo bloco, a gente fala sobre isso. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13 horas e 49 minutos. Nas festas de inverno, cuidado com as queimadas perto da rede elétrica. Fogueiras e fogos de artifício devem ficar bem longe dos fios de energia e linhas de transmissão. E não esqueça, soltar balão é crime e pode acabar com a alegria do seu arraiar. Com estes cuidados, é só preparar a quadrilha e aproveitar. Copel. Pura Energia. Governo do Paraná. O restaurante pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com o serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cadáver e aproveite a promoção de almoço. Apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar, você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br Faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos de volta para o último bloco do Papo Evolutivo, falando sobre vitimização. No final do outro bloco, a gente comentou que iríamos abordar a questão da energia. Marise, qual é a relação do processo energético da pessoa com a característica da vitimização? A auto-vitimização, ela denota uma carência, uma carência afetiva, energética. Então, a pessoa busca atenção, porque a atenção é energia. Então, ela vampiriza. Normalmente, a pessoa que se vitimiza é um vampiro energético das companhias, né? Muitas vezes, ela não percebe isso, às vezes, até percebe um pouco. Então, ela suga aquela energia, só que normalmente não fica para ela. Porque, geralmente, ela também está acompanhada de consciência de... É tipo um saco sem fundo, assim. Ela é só um intermediário. Ela fica com uma comissãozinha, mas a energia passa toda para as consexas. Então, ela está novamente numa condição de carência. Então, ela fica nesse círculo vicioso. Toda hora, ela demanda uma atenção e ela não consegue reter essa energia. Ela não produz, ela não tem autoestima, ela não tem a própria energia dela. É isso aí. Olha, eu diria o seguinte, só acrescentando aqui, que eu acho que essa questão da baixa... A pessoa se vitimizar, se desvalorizar, ela já, naturalmente, perde energia. E ela vai entrar em defasagem energética. Então, ela vai estar sempre precisando manipular ou se vitimizar para ter a sensação de ganho de energia. Só que aquilo não se mantém, é como se ela tivesse uma torneira ligada nela, aberta o tempo inteiro. Ela precisa fechar essa torneira, se valorizando, se qualificando, vendo seus talentos e mudando a postura. É isso aí. A graça traz uma questão interessante. A Marise falou sobre as questões da infância que podem nos levar a construir os mecanismos de vitimização. Mas teria os processos de vida anteriores? Pois, além das questões religiosas, ou éramos vítimas ou éramos algozes. Situações essas que geraram vínculos, vínculos emocionais profundos. esses vínculos mais profundos seriam mais difíceis de identificar e de superar? Oi, Graça. Na realidade, a gente entende realmente que as outras vidas têm um grande fator nesse processo. Esse mecanismo de defesa se dá exatamente por essa culpa que muitas vezes a gente traz na nossa memória, na nossa memória desse passado. E muitas vezes a gente fica paralisado nesse processo de culpa. então é possível mexer o que eu percebo, a gente normalmente estuda isso, que essa vida ela traz uma série de cenários para a gente ressignificar o passado. Então, se nós percebemos os ambientes, as relações que a gente tem, os contextos que a gente atrai nessa vida e se a gente resolve isso nesse momento a gente ressignifica vários aspectos do passado. Então, está tudo aqui na nossa frente, a gente às vezes não precisa ter uma retrocognição para saber que aquela relação tem uma relação ali de vítima e algozes, está claro nessa vida. Então, é estar atento, ter olhos e para olhos que a gente fala para ver que as situações estão aqui para serem resolvidas e serem ressignificadas. Então, dá para mexer nesse passado, sim. Ok? Vamos dar um alôzinho. Então, o pessoal está chegando aí, curtindo, acompanhando o programa. Laércio Melo, grande abraço. Carlos Menezes, Melissa Wisniewski, queridora Melissa. Grande abraço. Ana Paula, ai, Ana Paula, eu também não vou... pronunciar o seu sobrenome, desculpa aí, mas... Não, não vou. Grande abraço, Ana Paula, Letícia Kruger, Esther Lof, mãe do Marles. Exatamente. Marco Antônio Alexandre, Fábio Luciano, Dimas César Bragagnolo, muito obrigada, Dimas, pelo seu acompanhamento do programa. William Wichonski, Ana Paula, né? Desculpa aí, tá? Hilarion de Melo, Hilarion de Melo, tá? Se eu não pronunciei, gente, desculpa aí, se eu não pronunciei legal o sobrenome, mas independente disso, a presença de vocês, a energia de vocês, é muito bacana, tá bom? Então, vamos à pergunta da Letícia Kruger. Parabéns, Marise, pela pesquisa. Qual a relação entre vitimização e autoassédio? É, também é total, porque, na realidade, a autovitimização é um traço que parte desse autoassédio, é um movimento interno que acaba atraindo o heteroassédio, ou o assédio externo, como a gente falou das inconsciências extrafísicas. Então, a pessoa se assedia, ela assedia as outras pessoas, ela atrai assediadores, é uma dinâmica de assédio, é muito, só que como tem, às vezes, um perfil, assim, passivo, né? Uma postura mais frágil, às vezes, não dá essa impressão que aquela pessoa está assediando o ambiente ou as outras pessoas. Então, é quase que aquele gatinho do Shrek, sabe? Aquele olhinho, aquele gato de botas, que ele fica com aquela carinha, mas depois ele dá aquele bote lá. Aquele carinha de pidão. Aquele carinha de pidão. Então, muitas vezes, a pessoa que se vitimiza, ela passa, a gente tem até pena, a pessoa gosta de despertar pena. É, porque vitimização é um tipo de manipulação, né? É manipulação. É por aí. Total, né? Fábio Luciano, depressão também pode levar a pessoa a autovitimizar-se? Às vezes, a depressão já é uma vitimização em si, né? A pessoa já se entregou e ela está gerando, às vezes, gerando lá pena ou gerando lá um ônus para outra pessoa. Então, ela está dando um mau exemplo. Logicamente, que a pessoa precisa procurar ajuda. Às vezes, é necessário procurar tomar medicamentos e tudo, mas a gente não pode desistir da gente, né? A gente tem que lembrar que a gente vai viver com a gente, não só nessa vida, até o final dela, mas nas próximas também. Então, é melhor que a gente aprenda a lidar com a gente de uma forma mais madura, mais saudável e com as outras pessoas também. É, precisa avaliar se a ausência daquela substância específica, ela é mais causa ou é consequência até, né? Desse movimento. Então, pode ser as duas coisas. E pode ser as duas coisas. Perfeito. Embora a doença existe, a doença existe, o tratamento importante, a pessoa, mas tem o processo que a gente fala que é consciencial, que está sempre presente. Independente do problema, da circunstância, a consciência, nós, enquanto princípio inteligente, as nossas características, nós estamos sempre presentes e atuantes em qualquer característica nosográfica. E se não existe uma explicação nessa vida, certamente existe nas vidas anteriores. Então, levante hipóteses, mas independente de qualquer coisa, mude, bote ações novas para você, enfrente você mesmo, busque se superar e busque dar exemplos positivos para as pessoas. E eu acho que é importante, Léo, falar assim, não se conforme com o mal-estar, não é? Fique sofrendo, se auto-vitimizando, não é? Procure, tem solução para tudo e quem procura, acha. E se não está vendo a luz no fim do túnel, é porque você está com óculos escuros, você não está enxergando. Então, assim, sempre tem luz no fim do túnel. Se você não está vendo, você não está vendo, mas a luz está lá. Ou você pode estar olhando para o lado errado também, né? Exatamente. Você pode estar olhando para o outro lado, a luz está para cá. É um aspecto que eu gostaria assim de reforçar, a gente sabe que o programa está acabando, a gente não está aqui subestimando as situações difíceis que as pessoas passam, a vida é muito complicada, a gente tem situações críticas, tanto crianças, os adultos, a gente passa por situações de violência, isso está tudo certo. Então, a gente não está aqui questionando a vitimização objetiva, nós estamos aqui trabalhando na vitimização subjetiva. Então, nós vamos ser vítimas, somos vítimas ainda, estamos num planeta com adoecimento ainda grande, então vamos passar por situações, está tudo certo. A questão é quando a gente se sente vítima. Então, esse aspecto que a gente quer ressaltar aqui. Ok, dando um último alôzinho, a gente está bem no final do nosso time aí, pessoal que está chegando, Soraya Sena de Oliveira, excelente programação, José Ricardo Gomes, só sobrenomes difíceis, um abraço, José Ricardo. Obrigada pela participação, e a última pergunta do Hilarion, a gente vai, vou ler rapidamente, ele faz uma observação e depois uma pergunta, para a gente poder encerrar que o nosso tempo está chegando. Dentro do raciocínio sobre a importância da prática, ou seja, das ações concretas e constantes, e também dos hábitos para enriquecer a auto-pesquisa e efetivar mudanças pessoais positivas e aumentando a liberdade, qual a relação e relevância entre esse, entre aspas, na prática com os relacionamentos? Tanto o relacionamento consigo mesmo, como com outras consciências, incluindo os sub-humanos e os animais? Você quer que eu leia de novo a pergunta? Pode ler só o finalzinho. Só o finalzinho, né? Qual a relação e relevância entre o na prática com os relacionamentos? Tanto o consigo mesmo, com as outras pessoas, ou com os animais? Quando nós falamos sobre a consolidação da reciclagem, que ela só se dá na prática, e se nós pensarmos, nós viemos aqui nesta vida para nos superarmos, então nós sabemos que temos dificuldades, temos nossos traços que precisamos superar, nossos trafades, nossos traços fardos, aquilo que nos onera em nós mesmos, e para trabalhar as relações, são reconciliações. Então quando a gente fala essa prática, é exatamente na nossa autoconvivência e na convivência com as outras pessoas. Sozinhos, nós não evoluímos, mas evoluímos sozinhos, então é um paradoxo. Evoluímos sozinhos, ninguém evolui pela gente, mas só evoluímos em grupo. Então no alto da montanha, a gente não vai saber, às vezes que a gente se vitimiza, a gente não vai ter nem quem a gente chantagear emocionalmente, para quem se vitimizar, então muitas vezes sozinhos os traços não aparecem. Então é preciso que a gente esteja nas relações para que os nossos traços a serem trabalhados ou a serem desenvolvidos apareçam. Isso aí, a relação com o espelho. Então nosso tempo infelizmente terminou, agradecemos aí o pessoal que participou, muito bacana, muito obrigado pelo incentivo. Quem gostou do programa, recomende, recomende para os seus amigos, para os seus vizinhos, você pode ver que a nossa abordagem, ela é uma abordagem bastante acessível e a gente quer de fato poder fazer as pessoas talvez pensar um pouquinho diferente e fazer algumas considerações aí a respeito do próprio processo de crescimento pessoal. O Leonardo tem um recadinho antes, mas aí eu queria que a Marise desse seu fechamento aí. Muito obrigada, Marise, por estar com a gente e rapidamente, vitimização tem cura? Tem cura. Então a minha recomendação é que a gente assuma responsabilidades e responsabilidades evolutivas, não só as responsabilidades da vida intrafísica, da sociedade, do dia a dia, mas em prol da nossa evolução que é pessoal e intransferível. Muito obrigada, Marise, por estar aqui com a gente. último recadinho, excelente bate-papo hoje, evolutivo. Na próxima semana a gente vai ter aí o Hilton e a Alane com o tema muito legal que é bagulhos energéticos. Livre-se deles. É um tema bem interessante. O que é que você tem em casa aí que é bagulho? Isso vai ser abordado. Você entulha a sua casa com um monte de coisa? E quais as consequências disso? Os seus pensamentos eles são entulho também? Os acumuladores de plantão. E essa quinta, aqui em Foz do Iguaçu, a gente vai ter uma palestra das 19h30 às 21h30 na rua Rui Barbosa 820 na Sobreloja, Sala 7, sobre bioenergias e projeção consciente. Então não fique fora dessa. Se você que está em outras cidades, entre no site do iipc.org, veja a palestra dessa semana, o dia que é, e vá lá, a palestra é gratuita e você será muito bem recebido no IPC. Grande abraço pra vocês. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima terça. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo.